E fala que o melhor laqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o Viz Comentam que eu sou uma estrela no meio do povo E o meu dinheiro é muito e o meu carro é dor Valeu no roubo e nada foi Deus que me deu E fala que o melhor laqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o Viz Comentam que eu sou uma estrela no meio do povo E o meu dinheiro é muito e o meu carro é dor Valeu no roubo e nada foi Deus que me deu Sou um vaqueiro que ganha dinheiro que cai na balada Que vira um mundo de mente virada E não sente medo de se arrisar Sou daquele tipo que carrega a loura e pega a morena Pena que eu gaste é meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Sou um raqueiro que ganha dinheiro que cai na balada Sou um raqueiro que ganha dinheiro que cai na balada Sou eu que comentam que ganhar dinheiro que cai na balada E não sente medo de se arrisar Sou daquele tipo que carrega a loura e pega a morena Pena que eu gaste é meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando de vaqueiro rico, da rede arrasada Só pego batido, só ponta virada, doido por balada, caixas e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer, eu não vou levar nada Mas deixa um cavalo e uma namorada, vai chorar por mim quando ela quiser E fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Fizeram que o melhor cavalo da pista é o FI Comenta que eu sou mais vela no meio do povo E o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Valeu no roubo e nada foi Deus que me deu Sou um vaqueiro que ganha dinheiro e cai na balada E vira um mundo de mente virada e não sente medo de se arrisar Sou um daquele tipo que carrega louro e pega a boleta Pena que eu gasto é meu dinheiro sem pena Pra onde tem vaqueiro que não quer gastar Sou um vaqueiro que ganha dinheiro e cai na balada E vira um mundo de mente virada e não sente medo de se arrisar Sou um daquele tipo que carrega louro e pega a boleta Pena que eu gasto é meu dinheiro sem pena Pra onde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando de vaqueiro rico Na rede rasada Eu pego batido Sou ponta virada Doido por balada Caixa assim mulher Eu tenho certeza Que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixa um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Eu tenho certeza Eu tenho certeza Varedão corso Chaikal Carreta morça clor Varedão mania um moto Olha o repertório do Rihanna Edson Granto, essa é a sua Pelo da fruta Daniel Lustosa, Vidal Júnior, os parceiros tamo junto Ele, Vassi, Dava Juninho Olha o Raqueiro Vai ter que ter duas junhé Um atentu de calhar e a outra nunca parece Raqueiro Vai ter que ter duas junhé Um atentu de calhar e a outra nunca parece Vai no vaqueiro Vai ter que ter duas mulheres Uma dentro de galéia, outra no cabaré Vai ter que ter duas mulheres Uma dentro de galéia, outra no cabaré Isso é que se chama vaqueiro ostentação Uma dentro de galéia, outra espera no portão Quando sai pra vaqueirada, já começa a ostentação Em cima do cavalo, derrubando o munichão Vai ter o primeiro a senha, tá tudo preparado Vaqueiro ostentação, vaqueiro da palada Tô cheio de mulher, com a mulher e calado E a outra no cabaré Vai ter que ter duas mulheres Uma dentro de galéia, outra no cabaré Vai ter que ter duas mulheres Uma dentro de galéia, outra no cabaré Vai ter que ter, tem que ter, tem que ter Vai ter que ter, mas tem que ter duas mulheres Vaqueiro, tem que ter duas mulheres Uma dentro de galéia, outra no cabaré Vai ter que ter duas mulheres Vai ter que ter duas mulheres Cada outra espera no portão Quando sai pra vaqueirada, já começa a cutiço Em cima do cavalo, derrubando o munichão Bota o primeiro a senha, tá tudo preparado Tu e se tiver de burro, cerveja do seu lado Vaqueiro ostentação, vaqueiro da palada Tô cheio de mulher, com a mulher e calado E a outra no cabaré Vaqueiro Vai ter que ter duas mulheres Uma dentro de galéia, outra no cabaré Vaqueiro Vai ter que ter duas mulheres Uma dentro de galéia, outra no cabaré E tem que ter duas Uma tento de calhar e a outra nunca vai Ir, larga Que são seus olhos Olha Jesus Tô pegadando O maracuí já tamo junto Os paladão já faz uma treta O homem do pai do rei Dessa estrutura vai me frio É a treta, quase na mídia Eu tô na vida de solteiro e a lagueia de casal Pois eu sou maqueiro de mantelado Eu tô na vida de solteiro e a lagueia de casal Pois eu sou maqueiro de mantelado E eu vou soltando o gato, vou soltando o gato Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Vou soltando o gato, vou soltando o gato Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Vai, começou a vaqueirinha pra disputar Se arregado, tava ali o vaqueiro Tava ligado Até a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba foi ganhar meu coração E eu vou soltando o gato E eu vou soltando o gato, soltando o gato Levando a vaqueirinha pra fazer amor no mar Eu só tenho um lugar, eu só tenho um lugar Levando a vagueirinha pra fazer amor no mato Eu tô na vida de soqueiro, malaguei a de casado Eu sou um vaqueiro de matelado Eu tô na vida de soqueiro Eu sou um vaqueiro E eu só tenho um lugar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Levando a vagueirinha pra fazer amor no mato Eu só tenho um lugar, eu só tenho um lugar Levando a vagueirinha pra fazer amor no mato Eu só tenho um lugar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou... Devando a vagueirinha pra fazer amor no mato Aí começou a vagueirada e pra disputar As virada é cada um cavalinho raqueiro Barra ligada, plateia muito errada Entra na competição pra ver quem derruba apoio Ganhar meu coração, começou a vagueirada E pra disputar as virada é cada um cavalinho raqueiro Barra ligada, plateia muito errada Entra na competição pra ver quem derruba apoio Ganhar meu coração, brilhava o satanho educado O satanho educado, levando as vaqueirinhas Pra fazer amor no mato O satanho educado, o satanheiro Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato Eu tô na vida de solteiro, xalagueia de casado Pois eu sou o vaqueiro de pastelado Eu tô na vida de solteiro, xalagueia de casado E oi, xalagueia de casado, o satanho educado O satanho educado, o satanho educado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato O satanho educado, levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato Veio no ar do camelim terreno Vem o rio do navajato e rusa Fico de um macho, papá Ah, castelo celular E onde tudo aconteceu Quando seus lábios tocaram e veio Foi tudo rindo que a gente fez Foi aqui a nossa primeira vez Tô aqui no mesmo lugar Na esperança de te encontrar O sentimento que se perdeu Pois não existe mais você e eu E era um casal tão lindo A gente vivia sorrindo Eu de plano Só tinha amor pra te dar E era um casal tão lindo A gente vivia sorrindo Eu de plano Só tinha amor pra te dar E valeu Cada momento que a gente fez amor Você foi embora e me deixou E não existe mais você e eu Valeu Cada momento que a gente fez amor Você foi embora e me deixou E não existe mais você e eu E onde tudo aconteceu Quando seus lábios tocaram e veio Foi tudo lindo que a gente fez Foi aqui a nossa primeira vez Tô te esperando Tô te esperando no mesmo lugar Na esperança de te encontrar Com os sentimentos de se perder Pois não existe mais você e eu E era um casal tão lindo A gente vivia sorrindo Eu de plano Só tinha amor pra te dar E era um casal tão lindo A gente vivia sorrindo Eu de plano Só tinha amor pra te dar Valeu Cada momento que a gente fez amor Você foi embora e me deixou E não existe mais você e eu E não existe mais você e eu Valeu Cada momento que a gente fez amor Você foi embora e me deixou E não existe mais você e eu Onde tudo aconteceu Quando seus lábios tocaram e veio Foi tudo lindo que a gente fez Foi aqui a nossa primeira vez Tô aqui no mesmo lugar Na esperança de te encontrar Na esperança de te encontrar O sentimento que se perdeu Pois não existe mais você e eu Pois não existe mais você e eu E não existe mais você e eu É a minha Massa de Teof O rúgula do rap O rúgula do rap O servador do roja deu meu amor pra me dar o primeiro beijo do dia A hora do gavé cadê minha mulher e os meus desejos de cor sabia Eu tentei trabalhar, mas eu só acertar, sem casa pior, assim foi o sol E ela me esperava com um sorriso, eu tava na casa, mas o dia tá passando, o sol tá te apertando, eu sozinho nessa casa Passe essas paredes, não falasse, passe o traveseiro, não contasse, todas as noites de amor, eu vivo e com o rosto Passe essa cama, não falasse, passe esse espelho, mostasse, você aqui, eu consegui dormir Passe essa cama, não falasse, passe o traveseiro, não contasse, todas as noites de amor, eu vivo e com o rosto Passe essa cama, não falasse, passe esse espelho, mostasse, você aqui, eu consegui dormir Aqui é o Roberto Alonso do Rio, você da Flamengo do Palhão e pelo Manoal de Rosa, vem aqui, eu faço isso Espera a noite, eu roja deu meu amor pra me dar o primeiro beijo do dia A hora do gavé cadê minha mulher e os meus desejos de cor sabia Eu tentei trabalhar, pra te consertar, quem tá tá pior, tá se produzindo E ela me esmerava, com sorriso, não tá na casa, mas o dia tá passando, o sol tá te apertando, eu sozinho nessa casa Passe essas paredes, não falasse, passe o traveseiro, não contasse, todas as noites de amor, eu vivo e com o rosto Passe essa cama, não falasse, passe esse espelho, mostasse, você aqui, eu consegui dormir Passe essa cama, não falasse, passe o traveseiro, não contasse, todas as noites de amor, eu vivo e com o rosto Passe essa cama, não falasse, passe esse espelho, mostasse, você aqui, eu consegui dormir Passe essa cama, não falasse, você aqui, eu consegui dormir Eu vim lá do sertão Pra fazer diferente Galante a dor Matuto inteligente Na fazenda de cavalo Na cidade de Jogar Sou do sertão e vou cantar Matuto inteligente Matuto inteligente Geroso gostoso E na cama eu boto o quê? Matuto inteligente Matuto inteligente Geroso gostoso E na cama eu boto o quê? Vai lá, Matuto Vai lá, Matuto inteligente Vai lá, Geroso gostoso E na cama eu boto o quê? Matuto inteligente Matuto É quem de meu parceiro De Deus, o seu entalou Oi, 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 Oi Vai, Matuto Para, eu não vou esquecer Bebe assim Opa Interior Fazenda Pra fazer uma cobertura Tem o cara de festa Mas tem quem me segura Eu vim lá do sertão Pra fazer diferente Fala anti-ador Tá tudo inteligente Fala anti-ador Fazenda Papai, eu sou a cobertura Tem o cara de festa Mas tem quem me segura Eu vim lá do sertão Pra fazer diferente Fala anti-ador Tá tudo inteligente E na fazenda de cavalo Na cidade de Jogar Ei! Sou do sertão e vou cantar Matuto inteligente Matuto inteligente Feroz e gostoso E na cama eu boto o quê? Matuto inteligente Matuto inteligente Feroz e gostoso E na cama eu boto Matuto inteligente Vai lá matuto Na matuto Matuto E na cama eu boto o quê? Feroz e inteligente Matuto inteligente E no amor Botado o quê? Oi, Oi, Oi Oi, Oi, Oi Oi, Oi, Oi Onde você tem meu parceiro? Oi, 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 Oi Jota, Gê, Sei que turma Por exemplo, e crô Barra de Barão Meu parceiro Guilherme Tamo junto, parça Ô, pega aqui o Bc Galaxane 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 Baredão Pois pessoal Meu parceiro Melan Galaxane E tá pra ver de longe Que tem lá de jato A poeira sobe E os que gostam de jato E leva pra todo lado E bota aí chapéu Em louro e tem morena Dos lábios Codidão Logo tô chamando Pra correr o gato Vaqueiro Bebendo O cavalo Galaxane Galaxane Mulher gritando Tarde Vancada Bebendo Ruice Cerveja Galaxane E o Raqueiro Correndo dentro da pista Em seu cavalo Lalazão Quando chegar na faixa Derrubou o bolichão Vazia 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 É meu sertão E o Raqueiro Correndo dentro da pista Em seu cavalo Lalazão Quando chegar na faixa Derrubou o bolichão Vazia 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 É meu sertão Puxa Vazão Vai dar pra ver de longe Que tem lá de jato A poeira sobe O divote está Brilha pra todo lado E bota aí chapéu Trilhore tem morena Dos olhos cor de pão Logo tô chamando Pra correr o gato Vaqueiro Bebendo Cavalo Celado Mulher gritando Da arquibancada Bebendo Ruiz E cerveja Ela E o Raqueiro Correndo dentro da pista Em seu cavalo Lalazão Quando chegar na faixa Derrubou o bolichão Vazia 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 É meu sertão E o Raqueiro Correndo dentro da pista Em seu cavalo Lalazão Quando chegar na faixa Derrubou o bolichão Vazia 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 É meu sertão Podcast Vazia Vazia Partilha Vazia Mãe Rainha A gente não precisa de hora marcada No nosso tempo quem faz é a gente Conheço muito bem suas intimidades E você também sabe quando estou carenta Você não me cobre, eu não cobro você Esse é o nosso jeito, a gente se entende Primeiro quando passa o dia 7 e vê E o seu sorriso continua mesmo de sempre Não sei se é amor, se é um caso, se é um pica Eu só sei que no final a gente tá bem E não tenho ninguém, só quero você Você me quer também, ninguém tem nada a ver O meu melhor, o meu melhor tem tudo a ver A gente se encontra, o amor pega a mão A gente se ama, depois ama de novo Sem vergonha e descarar É o nosso jeito, o safar A gente se encontra, o amor pega a mão A gente se ama, depois ama de novo Sem vergonha e descarar É o nosso jeito, o safar A gente não precisa de hora marcar O nosso tempo, quem faz é a gente Conheço muito bem suas intimidades E você também sabe quando estou carenta E você não me cobre, eu não cobro você O céu é o nosso jeito, a gente se ama E mesmo quando passa o dia, eu sei que E o seu sorriso continua mesmo de sempre Não sei se é amor, se é um caso, se é um pica Eu só sei que no final a gente tá bem E não tenho ninguém, só quero você Você me quer também, ninguém tem nada a ver O que nós dois tem coisa a ver Pra gente se encontra o amor pega a volta Pra gente se ama depois ama de novo Sem vergonha e descarada É o nosso jeito salvado Pra gente se encontra o amor pega a volta Pra gente se ama depois Sem vergonha e descarada É o nosso jeito salvado Faça-me, moço, fó Direção da Manhã da Nova Andrade da World Os vozinhos da mídia Equipos de neite de baúba Menino a sua boca tem goste de uma só Meus olhos são lindos como a brisa da manhã Não sei mais o que faz Pra ganhar os seus abraços E dependesse de mim A gente já estava junto Não vivo sem você Nem mais um segundo passo por cima de tudo Pelo nosso amor Ainda tem seus pais contra o nosso namor Quantas vezes nem se nesse meu caído Só Deus sabe o que eu sofri O tanto que joguei Mas tem nada não Eu vou levantar minha vida aqui no meio do gado Vou dar tempo a tempo Com o homem desesperar Um tem que perder Por outro ganha Vem aí, 17 de novembro Gravação do DVD do Viana No forró no Campinho da Sema Puxa, meu vaqueiro Menino a sua boca tem goste de maçã Meus olhos são lindos como a brisa da manhã Não sei mais o que faz Pra ganhar os seus abraços E dependesse de mim A gente já estava junto Não vivo sem você Nem mais um segundo passo por cima de tudo Pelo nosso amor Ainda tem seus pais contra o nosso namor Quantas vezes nem se nesse meu caído Só Deus sabe o que eu sofri O tanto que joguei Mas tem nada não Eu vou levantar minha vida aqui no meio do gado Vou dar tempo a tempo Com o homem desesperado Um tem que perder Pro outro ganha Mas tem nada não Eu vou levantar minha vida aqui no meio do gado Todo tempo a tempo Com o homem desesperado Um tem que perder Pro outro ganha Menino a sua boca tem goste de maçã E os olhos são lindos como a brisa da manhã Não sei mais o que faz Não sei mais o que faz Mas o que faz Vai ganhar os seus abraços Eu vou levantar minha vida aqui no meio do gado Eu vou levantar minha vida aqui no meio do gado Vou dar tempo a tempo Com o homem desesperado Um tem que perder pro outro ganha Eu vou levantar minha vida aqui no meio do gado Eu vou levantar minha vida aqui no meio do gado Olha o sucesso do Vila cantor Tá todo mundo tocando o cavalo A ostentação do rio na sana Eu digo assim Vai meu cavalo tá banhado Todo barriado Com a pista do rio que tá esperando ser chamado Meu cavalo tá banhado Todo barriado Com a pista do rio que tá esperando ser chamado Oi! Vó! 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 Antes acendendo ao vermelho Galáxio CD Vó! Vó! Vai meu cavalo Tá banhado Todo barriado Com a pista do esquentar Esperando ser chamado Trabalo tá banhado Com a pista do esquentar Esperando ser chamado Vaqueiro entrou na pista A galera aplaudiu Em menos de um minuto A poeira subiu Vaqueiro entrou na pista A galera aplaudiu Em menos de um minuto A poeira subiu Valeu, Boi! Valeu, Boi! De João Entrou na disputa E vai ser campeão Valeu o boi, valeu o boi no chão Entrou na disputa e vai ser campeão Esse cavalo a ostentação, cavalo a ostentação É o cavalo preferido do patrão Cavalo a ostentação, cavalo a ostentação É o cavalo preferido do patrão É caro, gato, vai lá no caçar a boca Desde tem parra na fazenda e vai até de madrugada É caro, gato, vai lá no caçar a banhada Desde tem parra na fazenda e vai até de madrugada É caro, gato, vai lá no caçar a banhada Desde tem parra na fazenda e vai até de madrugada É que te ajude! E lá tem Cajazeiro na Paraíba O CD do Igor! Gerson Galassu! O que é que você lembra no meu parceiro? Vai! Vai meu cavalo tá apanhado Todo arreado Da pista do esquentar esperando ser chamado Tá lá lutar banhado Todo arreado Da pista do esquentar esperando ser chamado Vai que era entrou na pista A galera aplaudiu E menos de um minuto A poeira subiu Valeu, bom! Valeu, bom! Entrou na disputa e vai ser campeão Valeu pão, valeu boi de chão Entrou na disputa e vai ser campeão Esse cavalo a ostentação, cavalo a ostentação É o cavalo do bote do caridão Cavalo a ostentação, cavalo a ostentação É o cavalo do rio e do rio Prepara o gato, vamos passar a boiado Hoje tem barra na fazenda e vai até de madrugada Prepara o gato, vamos passar a boiado Hoje tem barra na fazenda e vai até de madrugada É o parceiro Alexandre do Poço, prepara o gato Prepara o cavalo do rio e do rio Eita forro a ostentação Pega do forro Em setembro virando pra devalda São Paulo Irmão de Neto, alveiro, patrinho fora Joga, joga, caixa-se pra cima Joga, joga, dá banho nas meninas Joga, joga, caixa-se pra cima Joga, joga, dá banho nas meninas Joga, joga, tá banho nas meninas Joga, 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 tá banho nas meninas Joga, joga, tá banho nas meninas Joga, 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 tá banho nas meninas Cachaça caindo, bailando seu cabelo Vai, vai, toma banho de chuveiro Cachaça caindo, bailando seu E joga, joga, cachaça pra cima Joga, joga, tapanho nas meninas Joga, joga, cachaça pra cima Joga, joga, tapanho nas meninas Joga, joga, cachaça Joga, joga, tapanho nas meninas Joga, joga, cachaça pra cima Vai, 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 vai Ô, pegado de fogo Ô, ele agora é ele, hoje Você é bebê, vem comigo, é que pode Eu mando preparado, o pepo é no pote E elas querem, e elas querem a chantação Sobe em cima da mesa e começa a derramar Vai, vai, toma banho de chuveiro Cachaça caindo, bailando seu cabelo Vai, vai, toma banho de chuveiro Cachaça caindo, bailando seu E joga, joga, cachaça pra cima Joga, joga, tapanho nas meninas Joga, joga, cachaça pra cima Joga, joga, cachaça não, juninho Joga, joga, cachaça Joga, joga, tapanho nas meninas Joga, joga, cachaça pra cima Joga, joga, e a divulgação Carro das Vida Ê, relo pro furismo Genomania Eu, parceiro Neto Oliveira Pato e Coral Eu, parceiro Flaço Caboleireiro Caboireiro dos Artistas E dominou Fa tudo dominado Agora que manda Dançando o paredão E as alvinhas Descendo até o chão Curtindo o pancadão Bolito na mão Dominou Fa tudo dominado Agora que manda Dançando o paredão E as alvinhas Descendo até o chão Curtindo o pancadão Bolito na mão Com o som do paredor Com o bimbo, patutu, com o bimbo Com a hora de montar, com o som do paredor Minha jovinha, pra sentar até o chão Tudido, pancatão, boleto na mão Com o bimbo, patutu, com o bimbo Com a hora de montar, com o som do paredor Minha jovinha, pra sentar até o chão Tudido, pancatão, boleto na mão Bora sim, bora, encontro de paredão Lá tem bugerão, eu vou arrumar o jogo Pra ligar o meu chão Tu quer rachar comigo, tu quer rachar comigo Eu logo te avisei, que vai correr perigo Tu quer rachar comigo, tu quer rachar comigo Eu logo te avisei, que vai correr perigo E parou O Deus velho queimou Toca o reparo e volta pra raio E parou E parou O Deus velho queimou Toca o reparo e volta pra raio E parou O Deus velho queimou Toca o reparo e volta pra raio O nome dele é Cafumoral E dominou, com a tudo dominado Agora que manda o som do paredão Minha zorrinha tá sentando até o chão Fudindo o pancadão, com o lito da mão Dominou, com a tudo dominado Agora que manda o som do paredão Minha zorrinha tá sentando até o chão Fudindo o pancadão, com o lito da mão Corazinho para encontro de paredão Lá tem pulchão, eu vou arrumar o grão Pra ligar o meu chão Tu quer rachar comigo, tu quer rachar comigo Eu logo te aviso, me vai correr perdido Tu quer rachar comigo, tu quer rachar comigo Eu logo te aviso, me vai correr perdido E parou, Deus vai te queimou Toca o reparo e volta pra rachar E parou, o Deus vai te queimou Toca o reparo e volta pra rachar E parou, o Deus vai te queimou Toca o reparo e volta pra rachar Carreta do bloco Carreta do bloco Carreta moça flor Carreta do bloco Amigo Outra pegada do Viana Repertório novo Ainda um gastrozinho Bonito Que bonito Que cena mais linda será Que eu estou atrapalhando o casalzinho aí Que lixo Cê tá de brincadeira Então é aí seu futebol toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu, céu Agora me tirou o som E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui E decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar a pagar a dona que ele satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Toma aqui uns cinquenta reais E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu, céu Agora me tirou o som E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui E decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar a pagar a dona que ele satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Não sei se dou na cara dela Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar a pagar a dona que ele satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais 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 Toma aqui uns cinquenta E ela é mais rodada que o busão da Guanabara Ela é rodada, ela é rodada Todo mundo já pegou, mas ainda ela se acha Ela é rodada, ela é rodada E ela é mais rodada que o busão da Guanabara Ela é rodada, ela é rodada Todo mundo já pegou, mas ainda ela se acha Ela é rodada, ela é rodada E onde ela chega é chamando atenção Toda recalcada procurando confusão Falando mal de mim e querendo me copiar Eu sou do nível dela, eu vou me rebaixar Mas a diva que sou eu, deixo com a cara dela Ela é a bruxa má e eu a cinderela Eu vou mais arimope pra essa mal amada E tá mais rodada que o busão da Guanabara E aí? E ela é mais rodada que o busão da Guanabara Ela é rodada, ela é rodada Todo mundo já pegou, mas ainda ela se acha Ela é rodada, ela é rodada E ela é mais rodada que o busão da Guanabara Ela é rodada, ela é rodada Todo mundo já pegou, mas ainda ela se acha Ela é rodada, ela é rodada E onde ela chega é chamando atenção Toda recalcada procurando confusão Falando mal de mim e querendo me copiar Eu sou do nível dela, eu vou me rebaixar Mas a diva que sou eu, deixo com a cara dela Ela é a bruxa má e eu a cinderela Eu vou mais arimope pra essa mal amada E tá mais rodada que o busão da Guanabara E aí? E ela é mais rodada que o busão da Guanabara Ela é rodada, ela é rodada Todo mundo já pegou, mas ainda ela se acha Ela é rodada, ela é rodada E ela é mais rodada que o busão da Guanabara Ela é rodada, ela é rodada Todo mundo já pegou, mas ainda ela se acha Ela é rodada, ela é rodada Bora meu parceiro Arthur Dunes Esse é nosso, viu? Bora Rafael Almeida Bora aí, Dona Manuel Bora aí, Dona Garciazinho Meu parceiro Arlindo, bora Letícia Bora, Carlos Bora aí, Dona WS Meu parceiro, vamos ver que é comigo É pra tocar no Claredão O teco do seu Zé Consumo de gasolina no carrinho de picolé Toque de celular, despertadores, galaré O nome dele é cara de vela, bateira Bora meu parceiro E passa a mãozinha pra frente Deu uma rebolazinha Dá dois passos pra trás E vai mostrando a enterrazinha A mãozinha pra frente Deu uma rebolazinha Dá dois passos pra trás E vai descendo até o sol Enterra, enterra, enterra Enterrazinha, enterra Enterra, enterrazinha Enterra, enterra, enterrazinha O Lili vai descendo até o chão Vai Enterra, enterra, enterra Enterrazinha Enterra, enterra, enterra Enterrazinha Enterra, enterra Enterrazinha Se sai tudo, foi mais Os corões da salvia Agora é Fabrício E aí os filhos da velha de construções Paredão, Gasparzinho Bora, Lindo, bora Letícia Bora até ali É pra tocar no Paredão O teco do seu Zé Passos de gasolina No carrinho de picolé No carrinho de celular Despertador de cabaré O nome dele é Iguico Roseiro E bate a mãozinha pra frente Deu uma rebolazinha Dá dois passos pra trás E vai descendo até o sol A mãozinha pra frente Deu uma rebolazinha Dá dois passos pra trás E vai descendo até Enterra, enterra Enterra Enterrazinha Enterra, enterra Enterrazinha Enterra Enterra Enterrazinha Sucesso do bleibó e dos coroidas helping Enterra, enterra Iba, Iba Enterra, enterra Enterrazinha Enterra, enterrazinha Sucesso do bleibó e dos coroidas worthy Barra Tach還是 Ita, la Và, 2 MD, bicicultura, meu parceiro Marilho, agora é Jack Eric Gordinho, cara, boda a festa tá comigo Lajando as obras, até mesmo, mas é só o nosso parceiro Jajá